Foi minha noite de longos punhais Às sombras dos homens Nas grandes nuvens de magaguinas Legiões de miseráveis nos guetos da grande cidade Tremores e febres Depois da notícia ruim Noite de longos punhais Foi minha noite de longos punhais Fantasmas por detrás dos lençóis no quintal Os vultos dos casais dançando no som de cristal Legiões de anjos azuis bruxuleando na noite Noite de longos punhais De punhais Noite de longos punhais Saudade do Paraná Saudade do que eu era Mais um bem virá Virando os cantos desta terra Mais um pau de arara Sempre pau de arara No Paral Norte do Paraná No Paral Norte do Paraná Mais um bem virá Virando os cantos desta terra Mais um pau de arara Sempre pau de arara No Paral Norte do Paraná Mais um peixe fora da terra do Seara Dos cabal Norte do Paraná No Paral Norte do Paraná No Paral Norte do Paraná Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto